O Vaqueiro José Tutu, o Vaqueiro Donas! Os homens brudos, viz? Vai desmanchar o ninho da vacarada! Pipoca! Bora, Vaqueiro! Alô, metral! Alô, metral! Alô, jatos, alô, jatos! Vê esse Pipoca! Alô, vigia! Alô, vigia! Alô, vigia! Amor, Pipoca! É o Dona Tatuí! É o Dona aí! Boa sorte, boa sorte, boa sorte! Vai trabalhar José de Tutuca! Vai trabalhar Raí! Alô, Raí! Alô, Donas! Boa sorte para os três, que não será parecido proteja! Já tem goi no break! Alô, jatos, é grande! A Reis é a Pipoca! Vamos simbola, neguinho! Já tem goi no break! É para arrancar a tampa! Já arrancar a tampa! Já vai sair! É a Pipoca! Se beira aí! Nossa! Viajou, boi! Viajou, boi! Alô, vigia! Alô, vigia! Tinha Goi! Tinha o lado de aqui? O que vai chegar? E como vai chegar e... . . . . . . . Abertura Acabou o meu prêmio Qual era o Palabó? O Palabra, a Manoza Ele não merece, sou confiante Ele não merece nada E é hoje, os homens que nunca estão conseguem Mas as pessoas que o Mal resolveu Para todos os homens, esses homens que정am Os homens são os homens Sério aí, presta-me receber os homens brutos Os homens é bruto Na Caraboyada meu tipo do Modelo é alegre disso aí, o Brodo, o Leão. Dobras, José e Raí, dobras do Salão do Bigi, dobras do Salão do Bigi, José e Raí, José do Salão do Truco. Ó, doutora, vamos virar um pouquinho pra mim pra fazer, vamos, vamos, bonita? Nosso... Se ajeita, se ajeita aí, tá bonito. Obrigado! 7 mil reais, irmão! O maior prêmio de torneio de pega de mano e mato da história do Nordeste! 7 mil reais! Que bonito, Luciano! Obrigado, Lena! Obrigado, Luciano! Obrigado, Luciano! Também falar, agradeceria! Obrigado, Luciano! Obrigado, Luciano! Obrigado, Luciano! Obrigado, Luciano! Obrigado, Luciano! Obrigado, Luciano! Obrigado, Fabio, dafür! Nosso secretário de Nota 10, secretário de Cultura! Quero mandar um abração Para o nosso canal Pintinho Divulgações Filho e parceiro do nosso caceteiro Danielzinho Obrigado Pintinho Canal do Youtube Pintinho Divulgações Um abraço meu irmão Agora é eu e tudo o ídolo Um abraço Pintinho Divulgações Eu sou do Mike lá, lamber no sabãozinho Por ele é um negocinho da velha A fera aí Fazendo ouro E a ferramenta ré Resolver a parada cedo Estamos juntos Um abraço para os meus conselheiros A equipe maravilhosa E para melhorar cada um de nós Vai ser melhor Vai ser melhor E vamos transformar Esse é o Saurau Zé, o maquinário velho Já dá uma parada boa É rascurinho E minha fé Não sei Viu o que é a Fábio Federal